Hi meninas, bem-vindas ao vlog da Brisa, que é a primeira parte, gente, eu tô ainda me maquiando Falta colar os cílios pra terminar e passar batom, a gente já tá pronta Mais tarde eu volto pra mostrar pra vocês mais partes do processo, tá? Beijo Atrapalhando ao gravar, oi gente, a gente chega, olha quem é que está chegando pra receber a gente já Recebido um presta gostosa Linda, de rosa, adeusas Já chegamos aqui no Topabá Olha aqui, aqui tem vários ambientes pra vocês adentrarem Vários locais, entendeu? Galera, já tá ali bebendo Entendeu, meus amores? Nham, 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 nham Aqui, ó, várias pessoas, gente, galera, arrasando ali A gente tem aonde é feito o Outim das manas, o Outim Uhul Eu quero ver você nos olhos Olha a bunda dela Vai, desce Desce, garota Vai, desce Garota, é bom Eu me acho um hétero muito enérgico Você é uma louca, amor Que loirinha mais linda Mais tarde vocês vão, então Entendeu? E você, meu amores? Benefetia pra não ver a roupa dela Uhul Você, gatinho Abre a boca Tô pedindo com carinho Tem gente que dá tapinha Um brinde da gatinha Já, já, já Tem que dar uma balançadinha Como outras coisas da vida Não tem cara Se tu vai, tô bem Ela tem cara que gosta Ela vai, ela vai Arregaça a boca Essa é a brusa Uhul Uhul Que delícia Olha ela Vai, sides Vamos Dona Manda Ela tem mentide Eu não tenho mentide Ela tem mentide Ela tem mentide Ela vai, Lord Cara, isso vai alguém María Serrela Qua Pra Qua Quais called Obrigado.